Aê, pensou que era vídeo do Interestadual, né? Vim só avisar que tá tendo desconto lá na USE STORES, ladrão. É só escrever BDA no carrinho de compra e ver a mágica acontecer, é... Abra cadabra, vai! Pra nós, toda terça-feira é sagrada, nosso encontro, a troca de energia, aquilo que a gente mais quer de vocês é essa troca de energia sincera, onde a gente pode sair daqui renovado, com sagacidade e busca de dias melhores aí. Familiar, queria, tipo assim, conversar com vocês uma causa muito justa e que é super importante porque a gente tem uma parada nova dentro da organização da Batalha da Aldeia, chamada Aldeia Social. Pra quem não conhece a Aldeia Social, é um segmento da nossa organização onde a gente faz atitudes beneficentes. E a gente conta com o nosso público, principalmente, na somatória dessas campanhas. Que a gente faz campanha de alimento, a gente fez campanha de arrecadação de brinquedos, inclusive tem uma sacola aqui com os carrinhos, ó. Muito obrigado a quem trouxe. Foi você, Bartô? Gratidão, irmão. Encerramos hoje a nossa campanha de brinquedos. A gente deve ter conseguido uns 40 brinquedos. Só da minha filha, não, mais, só da minha filha tinha uns 20 e pouco. Mas enfim, teve uma galera que trouxe, sabe, os brinquedos, ajudou a gente. E vamos aí, tá destinando pra uma instituição aí que o Bartô, né, Bartô? Você já tá em contato com a instituição, onde a molecada precisa disso, cara. A molecada precisa de brinquedo. Agora, todo mundo tá percebendo que tá mudando o clima, né, velho? Tá ficando mais frio. Então a gente vai começar a nossa campanha do agasalho. Mano, quem tiver em casa, velho, blusa, sabe, aquelas camisetas também de manga longa, cobertor, essas paradas, velho. Por favor, tragam pra gente terça-feira que vem. A partir dessa semana a gente já vai tá correndo a campanha, tá? Fizemos os flyers hoje, divulgando essa campanha. Foi muito em cima da hora. Então a gente declara iniciada a campanha hoje, tá bom? Por favor, familiar, todo mundo tem roupa em casa, velho, que não usa. Vamos trazer pelo menos uma pecinha aí, velho, cada um, certo? Vamos juntar aí, que muita gente morre de frio aí em São Paulo e no Brasil todo, tá ligado? E a Batalha da Aldeia tá realizando um projeto em parceria com a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo chamado PROAC. A gente fez um projeto onde fomos aprovados e a gente viajou três cidades do interior e do litoral. A primeira etapa que a gente fez foi em Presidente Prudente, no começo do ano. Depois a gente foi pra Caraguatatuba, no litoral. E ontem, anteontem, a gente estava em Piracicaba, interior também. Fizemos a conexão com a Batalha do Vale, a Batalha do Deque e a Batalha Central, dessas três cidades. E, meu, foi mágico, tá ligado? A gente levou a oficina de beatbox com o Yuri, ensinando a galera a fazer o básico no beatbox. Levamos o MC Refel como professor também pra fazer a oficina de MC, onde ele ensina algumas paradas básicas de rima, conta a história do freestyle nacional, como surgiu o hip-hop. E também a gente fez oficinas de break. Foram três professores diferentes, a gente trabalhou com três professores e foi da hora demais. Inclusive, tinha duas professoras de break que participaram nessas três etapas. E foi muito foda, velho. Você vê a molecada brincando, querendo participar, aprender a rimar, aprender a fazer beatbox, dançando. E a gente também fez uma parada muito louca, que é a Batalha de Tags, que é uma coisa inovadora. O Olde trouxe lá de Minas Gerais essa parada, que pra gente foi novidade. E como que a gente fez a parada, velho? Foi uma batalha de tag. A gente leva 20 segundos pra dois maloqueiros escrever uma palavra com a tag dele, mano. Todo mundo picha o caderno, tá ligado? Na escola já pichou o muro aí, quem nunca pichou também, mas tudo bem. Todo mundo lançou uma tag no caderno, na folha, em algum lugar. Aí a gente fazia 20 segundos pra pessoa fazer a tag dela com aquela palavra que o público escolhia. E saiu um campeão, certo? Então esse aí tem um vídeo hoje, saiu lá no nosso canal. Curtam lá e assistam essa Batalha de Tags e a Batalha de Rimas também. Tá joia? E meu, aniversário da BDA tá chegando. Tá chegando. A gente sempre comemorou em julho. É o mês oficial. Só que esse ano a gente vai fazer em agosto, na primeira semana de agosto. Estaremos aí fazendo o aniversário de três anos da Batalha da Aldeia. E o que eu posso garantir pra vocês é que a gente vai inovar. Os dois primeiros anos de aniversário a gente zerou o game praticamente. Mas mano, a gente quer superar toda a expectativa aí dos dois primeiros. E uma coisa eu garanto pra vocês, velho. Vai ser foda. Será uma parada inovadora no Brasil aí. A gente vai fazer em suspense agora. Porque em breve vocês se assustarão aí com a nossa estrutura que a gente tá montando pra esse aniversário. Tá? Não vou falar agora aqui, se não é um spoiler sinistrão. Mas o aniversário desse ano vai ser o melhor de todos. Saca? Mas o aniversário desse ano vai ser o melhor de todos. E vamos que vale.